No campeonato brasileiro, o líder disparado, o São Paulo, foi surpreendido ontem no Maracanã. Primeiro pela perda da invencibilidade de 16 partidas, mas também pela festa grandiosa dos torcedores do Flamengo. Parecia até conquista de título. Atenção, senhores passageiros. O líder do campeonato desembarcou tão tranquilo quanto embarcou. Eu acho que se a gente perdeu, perdeu na hora certa, né? A nossa equipe tem que encarar isso aí com naturalidade, né? É claro que aprender aí com os erros que a gente cometeu nessa partida. O São Paulo perdeu depois de 16 rodadas e ainda pode se queixar da sorte. Aloysio cabeceou e a bola não entrou por puro capricho. O Flamengo ganhou com este gol de Ibsen e manteve uma invencibilidade de 13 jogos no Rio de Janeiro. Só que o resultado chamou menos atenção do que a festa no estádio. Foi comemorado até um pouco exagerado, né? Mas acho que pela situação que a gente se encontra, muita gente também não esperava que nós iríamos vencer o líder. Mas há um outro campeonato que não vale título, mas também deixa os torcedores orgulhosos. O campeonato da arquibancada. E nesse caso, os rubro-negros lideram com folga. Os seis maiores públicos do Brasileirão foram em jogos do Flamengo no Maracanã. Ontem, novo recorde. Mais de 68 mil presentes, dos quais 59 mil e 98 pagaram ingresso. Não é todo dia que você vê uma festa como aquela. Uma festa embalada por uma nova música. É muito legal, emociona. Na versão rubro-negra, ao contrário da Fórmula 1, nem precisa ser o primeiro lugar para ouvir o tema da vitória.